Desde pequena muito preconceito Aqueles papos, futebol não é pra mulher Mas aprendi a dominar no peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada correndo na rua É ligeira, monta o time e a panela é sua Não quer brincar de boneca nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé Qual é, qual é? Futebol não é pra mulher Eu vou mostrar pra você, mané Joga a bola no meu pé